Vamos lembrar dos amigos Que vivem no sertão Eles sentem alegria com a tomba do truvão Ficam esperando a chuva pra regar a plantação Ficam esperando a chuva pra regar a plantação Oh meu Deus tenha verdade Oh Senhor tem compaixão Daquele povo sofrido Que vivem lá no sertão Eles precisam d'água pra acabar com a sequidão Eles precisam d'água pra acabar com a sequidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje confiam em carros, outros em cavalos, irmãos Mas eu confio no Senhor Que me deu a salvação Mas eu confio no Senhor, irmãos Que me deu a salvação Que me deu a salvação Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quando conta a sua história dói em qualquer coração Mande água pra essa gente Faz chover lá no sertão A solução do Nordeste Ela vem de suas mãos A solução do Nordeste Ela vem de suas mãos Oh, 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 oh Eu tiraste a água da rocha e seu povo fez beber Eu intercedo por eles pra não vê-los perecer A seca ali é grande, não deixa o povo morrer A seca ali é grande, não deixa o povo morrer Oh, oh, oh Ah, ah, ah Oh, oh, oh Ah, ah, ah Pois confiam em casa